O jogo começou a engrossar nesse lance, um toco daqui, um toco dali, e o juiz viu-se na obrigação de advertir severamente os dois adversários. De repente, o Chile abre a contagem. Pelé em ação. Um tranco em Pelé, isso já não é novidade. O rei está acostumado. Aí o Roberto, que já tinha dado uma no goleiro chileno, repete a dose e foi botinada para todo lado. Pelé, então, explicou que o negócio era no rebolado e não no sarrato. O juiz expulsa quatro e sobram dezoito para jogar.